Bom dia, turma! Êêê! Ô, peixe! Êêê! Silêncio, bondi! Bom dia! Ih, quer dizer que essa professora feia, chata e jovem que vai dar aula pra gente é? Feia, chata e jovem é a sua mãe, tá? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre as vogais e depois a gente passa o conteúdo de consolantes, tá bom? Professora, mas o que é consolantes? Primeiro a gente vai falar sobre as vogais e depois a gente fala sobre as consolantes. Quando chegar nas consolantes, fala o que é. Turma, hoje eu trouxe um papel, várias canetinhas pra vocês fazerem algum desenho das vogais. Tia, mas eu trouxe meu iPad, eu posso fazer os desenhos nele? Não, eu trouxe os papéis, as canetinhas pra gente fazer os desenhos aqui no papel, com as canetinhas. Quando for em aula de informática, você usa o seu iPad, tá bom, meu lindo? Eu gostei desse lanche. O quê? E qual é o problema aí do lanche? É mascal com bolo. Ah, não quer Nescau com bolo. Meu filho, no meu tempo, eu tomava café com farinha. Seja história de bem, me dá esse bolo aí. Hum, eu queria Nutella com torrada. Um negócio de Nutella. Cala a boca! Obrigada. No tempo de Colombo...